Item 3, processo 48.500, 59, 72, 2007, 61. Reabertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para estabelecer a metodologia geral de reposicionamento tarifar a ser adotado no primeiro ciclo de revisões tarifaras das cooperativas permissionárias de distribuição de energia elétrica. Diretor, relator, doutor Romeu, doutor José de Rufino. Também vou fazer um resumo. Na verdade, essa metodologia para definir o procedimento de revisão tarifária do primeiro ciclo das permissionárias que foram regularizadas, cooperativas que foram regularizadas como permissionárias de distribuição de energia elétrica, nós abrimos a audiência pública para discutir a metodologia. Esteve em audiência no período de abril, de 14 de abril a 14 de julho de 2011, portanto, um período bem longo. E essa metodologia foi discutida ao longo dessa audiência pública, depois teve uma sessão ao vivo presencial, recebemos muitas contribuições e entendemos por fazer uma nova versão, vamos dizer assim, dessa metodologia, que foi também, ao longo dessas análises, feita interlocuções junto às cooperativas. E no dia 9, último, sexta-feira passada, nós tivemos uma reunião com o representante das permissionárias e, por ocasião dessa reunião, identificamos a oportunidade, também atendendo um pleito das próprias permissionárias, de reabrir a audiência pública por um período agora de 60 dias, para que os interessados possam olhar essa metodologia revisada, que é bastante diferente da primeira, e ainda, se entender pertinente, contribuir com essa metodologia que está em discussão. Então, o que se propõe aqui, eu passo lá ao dispositivo, que é com base na legislação vigente, o que consta do processo. Voto por aprovar a reabertura da audiência pública 019-2011, pelo período de 15 de março a 15 de maio de 2012, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para estabelecer a metodologia a serem aplicadas no primeiro ciclo de revisões tarifárias das cooperativas permissionárias de distribuição de energia elétrica. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje, ele decidiu por aprovar a reabertura de audiência pública, no período de 19 de 2011, pelo período de 15 de março a 15 de maio de 2012, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para estabelecer a metodologia a serem aplicadas no primeiro ciclo das revisões tarifárias das cooperativas permissionárias de distribuição de energia elétrica.